O DER, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, usou as redes sociais para esclarecer informações importantes sobre algumas rodovias da região Nordeste Mineira. E queria fazer um esclarecimento a todos aí do nosso Vale do Jequitinhonha. A BR-367, do trecho que vai de Diamantina até a cidade de Araçuaí, que contou agora com a recuperação de todo o pavimento, investimento de mais de R$ 100 milhões, essa parte da rodovia federal está sob jurisdição do Estado. Sendo que de Araçuaí, Itinga e Taubim, indo para as cidades de Jequitinhonha, Almenara, até Salto da Divisa, esse trecho continua sob jurisdição do DENIT. É uma estrada federal, que, portanto, o Estado não pode fazer qualquer tipo de obra, investimento, manutenção ou conservação nessa rodovia. É importante ficar claro que no trecho que está sob jurisdição do Estado, que vai de Araçuaí, Vigida Lapa, chegando até Senador Modestino, até Diamantina, esse trecho que está com o Estado foi totalmente recuperado, investimento que há décadas não era feito, que o governo do Estado fez para trazer mais conforto e segurança a toda a população que precisa trafegar nessa rodovia. E que, portanto, de Araçuaí para frente, esse trecho que está em estado crítico, estado de calamidade, é um trecho que ainda está sob jurisdição federal do DENIT, que a gente espera que nos próximos meses possa passar por manutenção, já que isso vem afetando diretamente a vida de todos os usuários que precisam dessa importante rodovia para poder trafegar.